Olá, tudo bem? Então, você hoje está no segundo dia de pós-cirurgia. Hoje é um dia legal. Se você se avaliou, acordou, avaliou como é que está o seu rosto, ele está inchado e o sangramento diminuiu, você está se sentindo bem, já pode abrir a boca, não sente dor, não é sensível à parte interna e as medicações, está tomando direitinho, analgésico, está tendo que tomar ou já parou? Essas considerações são importantes porque são elas que vão mandar na sua atividade do dia hoje. Se você não está precisando tomar analgésico desde ontem, está se sentindo bem, disposto, não teve dor de estômago, não teve inconvenientes da cirurgia em si, não dormiu em cima, não inchou, não sentiu absolutamente nada, quer dizer que você está fazendo tudo direitinho, quer dizer que você está fazendo tudo certinho, então está dando certo. Esse é o pós-cirúrgico que eu quero para você, tá? Então você vai lá, tomar o seu café da manhã, mesma coisa hoje, alimentos pastosos e líquidos. Hoje é o segundo dia, hoje você pode entrar com alimentos mais mornos, tá bom? Por quê? 48 horas após a cirurgia já tem um processo de regeneração um pouco melhor, já está um pouco mais cicatrizado, pelo menos os bordos que estão aí externos do local da cirurgia. Pode ser que você venha sentindo um ardor quando come algo salgado e isso é normal, não é porque está infeccionado, inflamado, é porque nessa região região ainda ela tem um pouco de sensibilidade, o local onde nós costumamos fazer a sutura, ali fica levemente irritado, o ponto às vezes dá uma incomodada na bochecha e na língua e ali nessa região exatamente onde a gente sutura, a partícula salgada costuma dar um pouquinho de sensibilidade ou ardência, isso é normal. Hoje você pode entrar com o leite mais morno, com o café morno, mingau morno. Se você está conseguindo se dar bem nessa dieta, lembre-se de comer proteínas batidas. Entrar com todas as alimentações, elas não precisam ser leves. Muito erro das pessoas é que elas estão em fase de recuperação e comem comidas leves, né? Porque não conseguem imaginar que podem bater uma sopa com uma carne, com um frango. Se você percebeu que nessas 48 horas o seu quadro só melhorou, você está indo por um bom caminho. Hoje na hora da escovação você vai continuar tomando muito cuidado para não escovar e não cuspir. Leve sempre o copo de água, balance a cabeça. Não precisa usar enxagutório nenhum. Os dentes é que precisam estar bem higienizados. Aquela região do ponto onde você não está higienizando, hoje, 48 horas depois, você já pode usar da nossa checklist o peroxidin. O peroxidin é um gel de clorexidina que ele é absorvido pela região e aonde ele toca ele limpa as bactérias. E ele não tem um gosto ruim e não tem problema de você ingerir. Diferente do creme dental, né? Que é uma pasta, um gel, o creme dental ele se dissolve na hora que entra em contato com a água, né? Ou com a saliva. Esse gel, ele tem uma propriedade mais aderente e mais resistente aos fluidos salivares. E ele é feito para permanecer lá por pelo menos uma hora. Quando ele não estiver mais lá, ele já fez o papel dele. Limpou, higienizou sem você precisar atritar e sem precisar bochichar. Então, o peroxidin, a partir de hoje, pode ser utilizado três vezes ao dia ou pelo menos sempre que você fizer a utilização da escova de dente e escovar os seus dentes. O peroxidin só naquela região. Você vai perceber que a área vai ficar mais limpa, o seu hálito vai ficar melhor, né? E você vai ter uma regeneração mais rápida, porque quando está ausente de bactéria, sua regeneração fica muito melhor. Não precisa cuspir nem bochechar depois que põe o peroxidin, com certeza. Tudo bem? Vamos supor que hoje, 48 horas após a cirurgia, você não esteja tão bem. Ainda esteja com um quadro de inchaço, está com uma dor parecida com a de ontem, ainda tem que tomar medicamento, analgésico. Quando você toca, sente dor, o hálito não está legal. Você está percebendo que você não está tão bem quanto deveria estar no terceiro dia. Aí, nós temos que avaliar duas situações. Qual foi o nível de dificuldade da sua cirurgia? Foi um terceiro molar incluso? Um dente enorme? O dentista teve que serrar o seu dentinho, cortar com a broquinha, teve que fazer uma abertura maior. Você ficou quantas horas com a boca aberta? Duas horas? Três horas? Então, o tempo de demora da cirurgia e o que foi feito pode interferir nesse período de 48 horas. Para você que fez uma cirurgia mais invasiva, a recomendação é que continue em repouso, tomando as medicações corretamente, que até o terceiro dia o seu quadro tem que regredir um pouco. Tudo bem? Você já tem que estar melhor e não pior. Tá joia? Já no terceiro dia, você está um pouco melhor ou deve estar um pouco melhor do que no segundo dia. Correto? Para pessoas que fizeram uma cirurgia mais tranquila, tiveram um pós-operatório bom, voltaram a trabalhar já no segundo dia, estão tomando as medicações corretamente, lembrem-se que antibióticos, a maioria deles são de duração de sete dias, seguindo direitinho os horários das medicações. Você que está tomando as medicações regulares, hoje é terceiro dia, é um dia marcante na sua vida pós-operatória. Você que está podendo já abrir a boca, a sutura está perfeita, não sente absolutamente nenhuma dorzinha, está seguindo as regras direitinho para você, em especial. Hoje está aberta o retorno à alimentação, à dieta com alimentos sólidos, partículas sólidas. Hoje você volta a viver quase como normalmente. Por que quase, Ana? Porque é o seguinte, você ainda está com a sutura, o alvéolo ainda está ali, sendo formado, está aberto, querendo ou não. Qualquer coisa que você fosse alimentar, por mais que você escove o dente, vai restar partículas no local da cirurgia. Então, o nosso pedido enorme para que você tome cuidado com a alimentação. Logicamente que você vai voltar a comer, só que preferencialmente apenas do lado contrário da cirurgia. Eu peço isso porque você vai perceber, quando você entrar com a dieta sólida, mesmo mastigando, mastigando, vai sobrar algum resíduo. E um pouquinho de resíduo vai entrar lá no local da cirurgia. Se acumular muito resíduo, ele vai ferir a região. Você vai sentir a área que não estava sentindo nada, um pouco entumecida, um pouco dolorida. Parece que ela vai estar latejando e você não sabe identificar o que é isso. Mas sente que incomoda, dá até uma sensação de febre. Isso é uma intercorrência? Não. É perfeitamente normal. Só que nós gostamos de tomar bastante cuidado nesse momento, que esse momento pode se tornar algo bem desagradável para você. Por quê? O alimento que fica ali, o resíduo, ele gera uma fermentação através das bactérias. O açúcar que esse alimento gera, ali fermenta e as bactérias acabam consumindo aquilo e gera uma toxina que faz a área ficar mais entumecida. Então, o que nós pedimos é que você se alimente do outro lado. E se você sentir essa ligeira sensibilidade, não assusta. Você vai lá no meu checklist, vai ver lá o que você comprou na farmácia e hoje você vai começar a usar. Não se preocupe. Com muita delicadeza, você vai escovar os seus dentes. E na região da cirurgia, hoje, você vai entrar vagarosamente com aquela escovinha pós-cirúrgica. Bem delicadamente, com água e perioxidin ou periogarde. Mergulhando a escova devagarzinho no periogarde e limpando aquela região bem devagarzinho. Isso vai dar uma liberada, uma desintoxicada naquela região. Vai liberar as bactérias e vai deixar a área mais higienizada. Após toda a sua higiene, você vai utilizar o perioxidin para manter aquela região isolada de bactérias. Depois da sua alimentação e depois da escovação. Obviamente que você vai sentir uma grande melhora, menor desconforto. Agora, se você consumiu indiscriminadamente um monte de comida e entrou um monte de resíduo lá dentro e aquela sensação continuar, quer dizer que tem resíduo ainda persistente. Se você perceber que fez tudo isso e ainda está lá, é hora de entrar com o plano B do meu checklist. Vai lá no checklist e pega a sua seringa que eu pedi para você comprar. É uma seringa hipodérmica. É uma seringa, pode ser de 10 ml. É uma seringuinha que você vai encher de água morna ou até periogarde. Não tem agulha. Você não vai acoplar nenhuma agulha. Ela vai servir apenas para você injetar a água ou periogarde no local da cirurgia para que o alimento que esteja lá dentro comece a sair. É um jeito de limpar a região sem agredir. Tudo bem? Então, o plano B da nossa higiene, depois, no seu terceiro dia, é entrar com a seringa. Essa seringa você entra no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo dia. Todas as suas higienes começarão a ser feitas ali no local da cirurgia com a seringa. Se você não fizer, você vai perceber que a tomefação vai persistir. Não tem remédio que faça passar essa sensibilidade. Tudo bem? Para você que está com a região inchada, um pouco dolorida, vale o mesmo conselho. A higiene, dessa forma, ela é muito importante e muito rigorosa. Se você não fez uma cirurgia muito vasta, já está liberado o alimento sólido, afinal, é terceiro dia. A região está suturada direitinho. Você pode entrar com a alimentação sólida e pode fazer a mesma coisa. Hoje, em geral, no terceiro dia, é o dia nacional das comidas sólidas. E também da melhoria da higiene daquela região. Então, o plano A da nossa higiene é escovação perfeita de todos os dentes, fio dental de todos os dentes e a escova cirúrgica para aquela região da cirurgia. Continuou a dor, persistiu, vai lá no checklist, pega a minha seringuinha que eu pedi, mergulha em água morna ou perogarde e injeta lá dentro para sair todo o resíduo. Você vai perceber que aquilo vai passar imediatamente. Agora, tem uma situação. Se você percebeu que, mesmo fazendo isso, a dor não cede de jeito nenhum, você pode ligar para o seu dentista que você pode estar enfrentando um quadro, novamente, de alveolite. Ela pode ser seca ou pode ser úmida. Ambas são doloridas e precisam ser resolvidas o mais rápido possível. Tudo bem? Então, você percebeu que está no terceiro dia. A dor não para. Você ainda está tomando as medicações, agora já está higienizando e não para. Pode ligar, precisa ir ao dentista para consertar essa situação. Tudo bem? É isso aí. Aguarde e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.